Então, já aqui estás... Ah, mulher, tu não me digas nada, que eu estou aqui marafato todo. Então, então, não queres lá ver uma coisa. Vou para ir à pesca, vou daqui todo equipado, e chego lá, então não é que eu dou que a praia fechada a caviado. Mas o que é isso? Não é que cacete é que é isso, cacete. Então, o homem gastou um dinheirão, aqui em canas, em tudo, em isco, anzóis, carapuços, máscara e tudo, e chego lá, está a praia fechada. Mas que cacete! Eu também posso ir apanhar um peixinho, mas porquê? Pois o que é que o rei do Covid tem a ver com isso de a gente apanhar o peixinho ao outro. Olha, não te diga nada, estava lá um preto e dizia assim, para a interdita, é proibido pescares. Ah, rapaz, eu quando vi aqui o passão, calma, se apanhasse aqui o rei do Xamúrsa, eu chegava-me a ele, olha, não é assim, mas eu penso, não sei o que, mas não está aqui ninguém, está aqui no luteleiro, pera, é que eu já te digo, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, estava-me a preparar para dar o solto, por cima daquilo, hein? Olá bebês, aqui está mais uma vez Rosarinho Parvê, a vossa youtuber favorita. Hoje, para vos ajudar neste período difícil de confinamento, tenho comigo uma pessoa muito especial. Na verdade, achei que precisamos de alguém que nos ajude a passar o tempo, neste período que estamos tantas horas fechados em casa, e ao mesmo tempo que nos ajude também a expressar a nossa criatividade, a mostrar tudo de bom e maravilhoso que temos por dentro. Então, connosco, temos hoje a fantástica pintora mexicana, Frida Kahlo. Olá, mi carinho, Muitas graças, estou muito feliz de estar aqui hoje. Já não soportava mais estar sozinha com o Pablo, e começava a gerar-se a um silêncio desconfortável entre nós, se é que me entendes. Como podem reparar, nenhuma de nós tem máscara, e perguntam-se porquê, se estamos juntas neste período de pandemia. Na verdade, não temos máscaras, porque a Frida já está morta há muitos anos. E quem está morta, não pode nem contagiar, nem ser contagiado com o Covid-19. Sim, carinho, não estou usando máscarinha, por suposto que já estou morta, certo? Pero, todavía me cuido. Estou me mantendo muito ativa, pelo suelto, maquillaje, e, já diz o dictado, se não gostas de ti mesma, que lo harás, certo? Está a nossa repástica do ar, também. Tem uma surpresa que aconteceu com a gente em nossos passos. Olha isto. De facto, esvoa da feira. E veja. Meu Deus. Que maravilha. Olha que esta gente vem, vem da nete. É a nossa enterrada. Atenção, diz-te de derrada, e não de de rabia. Está bem? Está bem, está bem. Desparatada. Como é que esta gente vem para a nete, para fazer disparates destes? Sinceramente, nunca vi tal coisa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deixa-me cá ver como é que está o dia. Ai, que pouca vergonha. Que pouca vergonha. Vou já te ensinar para a Dófina. Ai, Dófina, se tu soubeses. Mas, se calhar, já sabe de onde és esta. Então, querida amiga, diz-me, como é que nos vais ajudar a passar este tempo tão difícil do confinamento? Eu sei que nos vais ensinar a pintar um quadro, não é? Sim, carinha, sim. Hoje vos trago um pouquinho de mi arte, de mi talento, mi pintura. E vou-te a mostrar como pintar pode ser muy accesible até para los más trapalhones. Então, diz-me. Sim. Do que precisamos para começar a pintar o nosso quadro? Para empezar, necesitaremos de una lima. Como? Cortas la lima em pedacitos pequeños e agrégala em um vaso com um poquito de açúcar amarillo. Estás a dizer que para pintar um quadro eu devo começar por pôr açúcar e lima dentro de um copo? Sim, carinha. Por supuesto que sim. Muchos anos virando polho. Sim, carinha. Vale? Ai, descoberto. Las mejores técnicas para pintar para una pintura muy definida, muy preciosa. Está bem. Não negas a partir de uma ciência que desconheces. Tenho aqui mesmo ou não todo o material que é preciso. Então, diz lá. De repente o seu zumbido por cima da minha cabeça vou olhar. Rapaz, até não era um avión ou o que? Aquelas quatro vintuinhas a fazer zumbido tinha um altifalante apontado para mim e começa a me lacio altifalante. Vá para casa. A praia está interdita. Não se pode buscar. Mantenha sem segurança. Vá simbolas. Ah, que cacete. Ora, eu fiquei cá com uma depressão tão grande. Epá, ia ver ali os peixinhos quase a saltar do mar. E ainda pude lá e apanhá-los. É, isso cá. Ai, meu Deus. Isso também me deprimi de uma maneira. Pai, eu estou aqui com uma depressão. Pai, eu digo-te uma coisa. Piscador com depressão é um perigo para a nação. Vou ter açúcar. Uns pedacinhos de lima. E agora, esmaga o lima, não é verdade? Já está. E agora? Seguidamente, vas a necessitar de hielo picadito. Gil. Hielo picadito é muito importante para uma pintura muito rica e preciosa. Pronto, já tem a lima, o açúcar e o gelo. E agora? Quando é que começamos a pintar? Não, calma, carinho. Calma. Seguidamente, vas a nadir um pouquinho de cachaça. Vale? Poquito. Sim, cachaça. Poquito. Ou muito. Cachaça? Mas eu não tenho cachaça. Tranquila, carinho. Eu te passo com a minha botella. Está bem. Está cá, então. Cachaça é muito importante também para uma pintura muito rica. Entiendes? Pode, inclusive, anadir um pouco mais de hielo. Mais um pouco de hielo. Está bem. sim. Estou. Dolfina. Oh, Dolfina. Tu, quando vais todas as manhãs ao pão, tu não vais não passas ali na... Sim, não vais ao pão todas as manhãs. Oh, dia sim, dia não. Não faz mal. Pronto. Mas quando lá passas, quando vais não passas na... a casa daquela alentejana, daquela gaitreira, sabes? Pois, essa é viúva, pois, agora é viúva. Tu nunca olhaste para o quintal dela, minha. Ah, minha. Ah, coisa. O que eu agora lá vi? O que eu agora lá vi? Quando lá passas, há-des olhar lá para dentro. Ah, coisa. Olha, olha. Santana adorada, que é vó de Cristo e mãe de Maria. E agora? É a hora. Agora colocas uma parrita. Pablo, la parrita. Agora uma palhinha. Sim. E agora? É a hora. Por supuesto que lo bebes, carinho. Sim. A tua saúde. A tua saúde, minha querida. Eres muito bueno. Muito bueno. Muito bem. E agora? Já podemos começar a pintar? Não, 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 não. Calma, guapa, tranquila, chica. Todavia não. Tens que prepararte um pouco mais. Vas a hacer tudo de novo. Vale? De novo? Tudo de novo. está bem? Sim. Estou a adorar estes workshops. Que boa ideia que tivemos. Pintar pode ser muito compensador, muito gratificante. de novo. He... estáis descubriendo novo talento. Mira! Eres muito boa pintando! Sim, muito boa! Finalmente, para terminar, vai espalhar a tinta sobre a terra. Estou a descobrir que tem ninguém sujeito para pintura. Então deixa eu ver o teu. Mira! Pintei o retrato de Pablo fumando um cigarrilho. Muito bom! Acho que está muito bonito! Agora vou mostrar o meu. Então adeus bebês! Não se esqueçam, ponham like, subscrevam o canal e acompanhem sempre as publicações da Rosarinho Parvi.